Oi meus amores, tudo bom gente? Então, como eu falei no vídeo anterior, ontem, graças a Deus gente, estou de volta, vou começar a gravar aqui tudinho pra vocês, hoje é terça-feira, consegui ontem essa benção de ser monetizada e ontem mesmo já liberei um vídeo pra vocês explicando tudo estou muito, muito feliz pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Então, eu ainda vou lá nos comentários, vou responder todo mundo, gente, mas é que ontem eu estava bastante cansada estava muito cansada ontem, então não deu pra me responder, tinha muita coisa pra fazer ontem, nem dei conta de tudo mas hoje, gente, eu vou pegar pesada aqui na casa, vou dar uma faxinada, sabe? porque esses dias que eu estava sem gravar pra vocês, não é que eu não estava fazendo, gente, eu estava fazendo, estava organizando sim mas esse final de semana relaxou e eu fiquei, acumulei muita coisa pra fazer, né? então vamos lá e passar esse dia comigo, espero aí muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? de passar esse dia comigo, gente, mas antes eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que no decorrer desse tempo que eu fiquei sem postar vídeo, eu ganhei algumas coisas mas é... da minha mãe, da minha sogra, né? Assim, gente, ela é mulher do meu... do meu... do meu sogro só que ela não é mãe, é... não é mãe do meu marido, entendeu? a mãe dele faleceu quando eles eram... é... bem pequenininhos, então ele casou com essa faz pouco tempo, não faz muito, né? e daí ela me mandou algumas coisas, né? eu vou mostrar aqui pra vocês, o que é que ela mandou aqui pra mim, pra Ingrid é... e é isso então, bora lá aí pro vídeo, tá bom? tem algumas... uma coisinha que eu comprei também que eu queria muito mostrar pra vocês e tem uma coisinha também que a mãe me deu, tá bom? então eu vou mostrar tudinho aí pra vocês e vamos lá pro vídeo que eu tenho muita coisa pra fazer hoje, gente então, gente, coloquei tudo aqui em cima da cama, né? o que é que eu ganhei, né? esse tempinho aí foi acumulando e eu resolvi mostrar pra vocês agora, né? é... mas então, vou começar daqui é... que foi Ingrid que ganhou, na verdade, né? ela ganhou esse vestido aqui, ó foi a minha... é... foi a... ai, gente, foi a mulher do meu sogro que mandou, né? ela mora em uma cidade vizinha aqui e ela mandou pra Ingrid, ó, esse vestido gente, e eu amei ele ficou bem bonitinho no corpo dela tá? e ganhou... e ela também ganhou essa boneca, gente, ó a bebê reborn dos sonhos dela, né? porque toda criança tem um sonho de ter uma bebê reborn de ter uma boneca, né? e ela ganhou, gente olha que linda deixa eu tirar aqui a chupeta da boca dela pra vocês verem olha isso! parece um bebezinho então, ó, os peizinhos, gente a curvinha das pernas eu fiquei beijinha com essa boneca sério aí veio com chupetinha, ó cordãozinho ainda chique, viu? olha isso ai, meu Deus então, ela ganhou esses dois e ela também mandou, gente essa coberta aqui, fofinho pra Ingrid também, ó bem fofinho, gente olha isso é muito fofinha essa coberta muito linda eu forro ela até na cama dela, sabe? e fica muito lindo muito lindo mesmo olha isso ela é bem grande, gente ela é enorme, enorme, enorme porque ela tá bem dobrada aqui, ó mas ela é bem grande, tá? quando eu forrar ela eu gosto de forrar na cama dela é... quando eu forrar ela na cama dela eu mostro pra vocês mas... lindo maravilhoso e, gente também mandou pra mim essa sandalinha aqui, ó tá? ó e eu amei também essa sandália, gente ó, então essas coisas aqui foi a mulher do meu socro que mandou tá? e manhinha, gente me deu esse pano de prato maravilhoso durante... tudo eu fui ganhando, gente durante esse tempo aí que eu tava sem gravar vídeo eu só vou guardar quando as meninas... quando eu voltar eu mostro pras meninas né? porque eu sei que tem gente que gosta de ver essas coisinhas então, ó... manha que me deu, gente esse eu simplesmente amei olha isso olha o detalhe desse... desse pano, gente olha isso muito, muito lindo mesmo, ó olha no fogão fica maravilhoso eu vou... quando eu colocar lá eu vou colocar ele hoje quando eu arrumar aí eu vou colocar e vou mostrar pra vocês mas, ó... maravilhoso, gente muito caprichado, ó tudo amarradinho os pontos aqui tá vendo? muito lindo, gente olha tem esse detalhe aqui né? e aqui ele tem esse tipo VAzinho, né? que ela passou a correntezinha aqui então, essas coisas aí foi minha sogra e minha mãe que me deu, né? aí vamos pra o que eu consegui comprar, gente que era o meu sonho eu preciso de mais, né? mas esse aqui já tá de bom tamanho tá? sabe? eu sempre... eu sonhei com uma colcha dessa gente, é uma colcha de cama eu sempre sonhei com uma colcha dessa e... pra honra e glória no nome do sonho é o Jesus eu consegui comprar ó e ela é linda, gente ela é assim gente, tem esses detalhes aqui, ó ela fica perfeita na cama ó dá pra usar esse lado isso aqui é a fronha enorme, gente essa fronha e dá pra usar a do outro lado também que é esse lado aqui ó, que é assim vou mostrar direitinho pra vocês né, ó linda a outra fronha e, gente eu vou mostrar direitinho pra vocês quando tiver na cama, tá? o... é... a colcha mas, um lado gente, ela é assim, ó tem tipo esses quadradinhos sabe, ó e do outro lado é... é assim, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês calma aí tá balançando aí porque eu tô... é... segurando o celular mas, ó do outro lado é assim, ó um rosinha aqui não dá pra ver que é muito rosa, né? pensa que é outra cor mas é um rosinha, gente bem clarinho ó bem clarinho mesmo esse... esse... esse rosinha ó, deu pra ver melhor aqui essa partezinha, né? então, gente eu amei 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 demais, sabe? amei muito, muito mesmo e eu sou grata a Deus por cada coisa que eu ganho, gente por cada... por cada conquista mesmo que for muito pequenininho, gente mesmo que... ai, meu Deus do céu mesmo que for uma agulha mas eu agradeço a Deus sou muito, muito, muito agradecida, né? a Deus então, é isso foram essas coisinhas aqui vou mostrar tudinho quando tiver no lugar vou mostrar tudo pra vocês tá bom, gente? então, minha gente vamos lá porque tem muita bagunça aqui nessa casa tem muita louça suja olha isso muita louça suja pra lavar hoje é... tem fogão tá bagunçado o quarto nem se fala, né? que tem um bocado de bagunça que eu tava lá agora mostrando pra vocês então, tá bagunçado de verdade é... aqui, ó desse lado deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês tem baguncinha também ó, muita baguncinha no armário tem baguncinha pra todo lugar aqui tem bagunça, gente a sala tem bagunça quarto de inglês então, tá tudo bagunçado então, eu vou agilizar aqui vou mostrando pra vocês tá bom? é... vou agilizar também pra o vídeo não ficar tão longo opa deixa eu vir pra cá pra vocês não ficarem candiados aí é... pra o vídeo não ficar tão longo gente ó, que bagunça que tá aqui atrás nosso Deus é... tem roupa muita roupa pra apanhar né? pra dobrar tem roupa pra colocar na máquina então vamos lá aí porque o dia hoje promete viu? muito, muito, muito tem que fazer almoço mas eu não vou mostrar fazendo almoço não, gente porque o foco mesmo aqui é dar uma geral nessa casa então, bora lá comigo se você é novo por aqui ou nova já se inscreve aqui no canal tá bom? compartilha o vídeo com um amigo família pra que a nossa família aqui venha crescer a cada dia tá bom, gente? então é isso e bora lá pra mais um vídeo, né? tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha muita luz pra lavar, então quando eu terminei já fui fazer almoço. Mas então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a casa, né? Tá organizadinha já, graças a Deus. Porém, gente, eu não passei pano nem nada, vou deixar pra passar só mais tarde. Porque eu vou fazer uma comida de milho, sabe? Acaba agora há pouco. Então, no próximo vídeo aí vocês vão ver, né? Que eu vou fazer uma comidinha aqui de milho e vou gravar pra vocês. Então, pra não atrasar o vídeo hoje, então eu vou finalizar esse, né? Pra deixar no vídeo de amanhã. Aí no vídeo de amanhã vocês vão ver aí essa comidinha que eu vou fazer. E daí eu pego e arrumo a cozinha com vocês, tá bom? Porque vai ficar uma bagaceira, eu já tenho certeza, né? Então daí a gente pega e arruma a cozinha junto com vocês, tá bom, gente? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá. O que foi que eu fiz durante a manhã, durante esse pedacinho da tarde aqui depois do almoço. Também tenho um banheiro pra lavar, que eu só vou lavar também depois que eu terminar de fazer, gente. Essa comida que eu quero fazer de milho. Então, já vou aproveitar, vou lavar o banheiro já tirando a água pela cozinha, sabe? Pra... não que tirando a água pela cozinha, mas assim, eu lavando lá e pisando no banheiro, piso aqui. Então, terminando de lavar o banheiro, eu já deixo o banheiro limpo e já começo a lavar a cozinha. Porque eu sei que vai ficar muita coisa bagunçada na cozinha, né, gente? Então, bora lá aí, que eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Vou finalizar já esse vídeo pra não ficar tão longo também, né? Pra não ficar cansativo aí pra vocês. Então, bora lá, gente. Então, gente, começando aqui pelo meu quarto. Falei pra vocês que ia colocar a coxa. E eu coloquei, então, eu coloquei desse lado aqui, ó. Que eu acho mais lindo, gente, ela desse lado. Porque eu coloco aquele ali branco. E daí fica bonito, né? Ela é pra usar dos dois lados. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, então, tinha esse lado aqui também. Só que eu, por enquanto, eu tô gostando mais desse lado. Aí, coloquei os travesseiros, os portas, né? Travesseiro. Coloquei no travesseiro, coloquei aqui. Coloquei desse lado mesmo. E forrei aqui, gente. Então, ficou assim. E ela é bem grande, essa coxa, gente. Bem grande mesmo, ó. Vê que fica arrastando no chão. Olha isso. Ó, que coisa linda que fica, tá vendo? Então, está assim, aqui. Aqui no guarda-roupa, eu já tinha dado uma organizada essa semana. Mas não para, quieto. Eu vou ter que refazer, gente. Organizar de novo. Porque, ó. Tá uma baguncinha ali. Principalmente nas roupas de Doriana. Fica baguncinha. Então, eu vou dar uma organizada. Mas não vai ser hoje, eu acho. Aqui fica as cobertas, né? Como vocês já sabem, eu coloquei todas aqui. E aqui fica coisa íntima, né? Peças íntimas. Aqui, gente. Olha a bagunça que tá. Meu Deus do céu. Em cima das minhas bolsas. Eu vou ter que organizar. E ali fica alguns dos calçados. Então, por aqui está assim. Aí, vindo pra cozinha, ó. Eu mudei. Teve um inscrito aqui do canal. Que falou, deu a sugestão, né? Pra mim tá botando a geladeira ali. E esse imóvel aqui, botar aqui. Aí, eu coloquei. Coloquei aquela plantinha ali, gente. Mas eu tô vendo. Depois, qualquer coisa eu vou tirar. Coloquei isso aqui. Que foi amanhã que me deu também. Esse porta... Ai, galão de água, né? Acho que é assim, gente. Que fala. Aí, ali tá o banheiro. Aí, pra cá, ó. Tirei toda a louça. Já lavei toda a louça. E a pia tá de molho, né? Porque eu vou precisar usar daqui a pouco. Então, eu já coloco de molho. Ali tá as galinhas. Ó. E o dia hoje tá lindo. Olha isso. Que dia lindo, gente. Aí, aqui em cima da pia, pra não ficar sem nada, eu coloquei isso aqui, gente. Ó. Coloquei as xícaras. Coloquei essas taças. E o pano que amanhã deu, que eu falei pra vocês, que eu mostrei pra vocês. Deixa eu tirar aqui a chaleira. No início do vídeo, gente. Olha isso. Como que ficou lindo aqui. Muito lindo, né? Aí, daí eu coloquei a chaleira aqui. E está assim o meu fogão. Aqui em cima, gente, eu coloquei só os portas de mantimento, pra ficar mais à mão. E aqui eu coloquei, tirei essa plantinha, gente, que ela estava na terra. Então, eu tirei e coloquei na água. E ela tá cada vez mais bonitinha, gente. Então, ela se deu aí. Por enquanto, ela vai ficar aí. Então, aqui na cozinha está assim. Aqui no armário também. Tá? Tá tudo organizadinho. No quarto de Ingrid, também organizei logo cedo. Então, tá assim. Ó. Mudei roupa de cama. Que tava com a outra, eu troquei tudo. Aí, ali, tá ali as bonecas dela, né? Aquelas menos... Aqui ela menos usa. E está assim, gente. Por aqui. O quarto dela. Então, ó. Vindo pra cá, a visão da cozinha que tá é essa. Tá? E é isso. Então, gente. Aqui na sala tá assim. Não tem muito o que mostrar aqui, não, gente. A imagem não tá muito boa. Porque o tipo tá... Tá meio que tá fechado, sabe? Ó. Vocês estão vendo lá aquele gatinho. É nosso, gente. Né? A gente pegou pra criar agora há pouco. Então, ele está ali. É o novo integrante aí da família. Pra cá, ó. Tá a mesa. Tem até uma camisa aqui, ó. Que a Dorinha chega botando camisa pra todo lugar. Mas aqui ficou... Tá a mesa, né? Tá assim, ó. Então, é isso. Aí, eu vou... Eu tava organizando, né? Só que eu vou deixar pra dar aquela... É... Organizada mesmo. Lava a piso. Que o piso tá sujinho, gente. Dá pra vocês perceberem, né? Lava a piso. Essas coisas assim. Quando eu terminar de fazer essa comida de milho. Tá bom, gente? Que vocês vão ver aí no próximo vídeo. Então, está assim por enquanto. Então, gente. É... Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, não esquece aí. Tá deixando o gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. Se você já é inscrito, tá bom? Se você já é inscrito, compartilha o vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve aí. Tá bom, gente? Pra acompanhar aqui. Tu vai ter vídeo todos os dias voltando à minha rotina normal. Que eu tava com muita, muita, muita saudade de vocês. De gravar pra vocês. Né? De receber aí esse carinho de vocês. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero aí que vocês gostem. Um grande beijo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.